Carro sempre atento, pessoas em movimento Tempo para quando eu penso em você Mesmo eu não tendo sorte, sinto firme e mais forte Quando eu tenho dia livre pra te ver Abraço forte e um carinho, incerto que fique um pouquinho Quero aproveitar meu tempo com você A noite fria e um dia quente, não quero ser exigente Mas prefiro passar todos com você Eu só quero que você entenda bem Que eu gosto de você e mais ninguém Eu só quero que você entenda bem Que eu quero só você e mais ninguém A noite cai, a lua vem, a saudade vem também Me abraço, me esfoca, parece não aguentar O peito abre, uma fenda, a saudade é tremenda Mas é só você que pode amenizar Sei que às vezes o sonho alto parece efeito do álcool Mas se fosse poderia te falar A minha vida é um livro aberto, às vezes parece incerto Mas tem algo que eu queria te contar Tem várias páginas em branco, um borrão em algum canto E que juntos poderíamos completar Um texto, uma narrativa, uma crônica expressiva Que com um romance poderia começar Dias ruins vamos passar, mas eu sempre vou estar lá Vou segurar na tua mão e nos teus olhos vou olhar Você pode até chorar e comigo desabafar E até mesmo nesses dias eu iria te elogiar Aquela forma de expressar o quanto posso te amar A melodia de um beijo, a harmonia e a eternidade É agradecer todos os dias por um dia eu te encontrar E agradecer todos os dias por um dia eu te encontrar E agradecer todos os dias por um dia eu te encontrar Eu só quero que você entenda bem Que eu gosto de você e mais ninguém Eu só quero que você entenda bem Que eu quero só você